Falei Caião, falei Braulio, beleza pura? Bom, eu sou o Arthur aqui de Belo Horizonte. Primeiramente agradecer pelos vídeos que você posta, pelas explicações, pelas mensagens que você sempre coloca. Uma graça imensa na minha vida. E eu conheci você pelo meu tio, o Tibio, que está agora lá trabalhando nos Estados Unidos. É muito legal te acompanhar, te vejo quase todos os dias. Quer dizer, muito bom mesmo. Caião, eu vim compartilhar uma ideia também, que eu vejo, você já colocou algumas coisas também. Essa radicalização que hoje existe no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Essa direita raivosa, com essa esquerda intolerante, algo assustador. Eu fico pensando assim, até onde nós vamos chegar aí. O Lula tomando as ovadas lá no sul. O caso da Marielle, que foi infelizmente executada. E por aí vai, essas coisas aí. É claro que tem pontos em casa da Marielle que precisa ser investigada. Longe de mim querer fazer qualquer tipo de acusação. Mas são coisas assim que, os fatos é que, como é que as pessoas confundem, né? Como é que tem gente que aproveita, por exemplo, no caso da Marielle, aproveitou para fazer um palanque mesmo. Assim como o Lula fez com a Marisa, né? E longe é que, é claro, por mais que eu acredite na força do trabalho, vejo que é interessante, liberaliza o econômico, o trabalho em si, mas não quer dizer que eu só seja contra os direitos humanos longeiros. A gente todo mundo tem que ser respeitado. Mas fazer palanque, fazer um abuso ideológico também não rola, né? Mas, forte abraço, Deus abençoe que nós possamos orar juntos pelo Brasil aí, né? Fazer um país melhor, um mundo melhor. Forte abraço, fiquem com Deus aí. Obrigado, tchau, tchau. Você é muito legal, Arthur. Cara legal, querido. Uma pessoa como você, hoje em dia, é necessária em todo grupo humano. Tinha que ter um Arthur. Um Arthur? Chamando o pessoal para o equilíbrio, para o bom senso. Está tudo muito cheio de ódio, de ameaça, de tiro, de ovo, de ministro do Supremo ameaçado, de uma vereadora linda, bonita. Tinha lá os projetos de lei a serem propostos, de comprometimentos com grupos humanos claramente definidos. E tudo tudo bem. Aí vai a menina eliminada e começa o palanque, como você diz. Tanto o palanque de esquerda, usando a Marielle, como a palancada de direita, especialmente na internet. Acusando a Marielle de ser envolvida com o crime organizado. Essa loucura toda desses insanos. Então é algo, Arthur, sobre o que eu falo aqui todo dia. Sobre a bipolaridade que se instalou no Brasil. O Brasil está se tornando um país bipolar, completamente hostil. E isso é horrível. Nenhuma democracia desenvolve saúde na bipolaridade social. E na falta de tolerância, de relação dialogal, de compreensão quanto ao fato de que numa sociedade plural a gente nunca vai ter aquilo que a gente queria. A gente tem que ceder e encontrar uma média ponderada que atenda ao desejo majoritário, sem excluir as necessidades das minorias. Isso faz uma democracia saudável. As maiorias têm um privilégio, porque são maiorias. E as minorias não são excluídas, porque existem maiorias. As maiorias têm que ter a gentileza de incluir as necessidades humanas das minorias. E as minorias têm que saber que as suas necessidades não se esgotarão jamais. Por isso, elas não podem existir de demandas e de reivindicações. E sim, qualquer que seja o avanço conseguido, deve dar poder a essas minorias, para que elas se tornem sujeito da sua própria história, e cada dia se tornem mais independentes e dependam menos de favores majoritários na sociedade. Assim vai se equilibrando uma democracia. A nossa está andando no sentido oposto. Até aqui. A nossa está andando no sentido oposto. 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 Obrigado.